Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tamo de volta com mais um vídeo de hoje e o vídeo de hoje a gente vai esclarecer mais uma dúvida do inscrito aqui do nosso canal e o inscrito do nosso canal de hoje é o Júnior Caldeias o Júnior Caldeias mora lá na Venezuela fico muito agradecido Júnior Caldeias pela confiança e a credibilidade aqui no nosso canal por ter deixado o comentário nos vídeos aqui que a gente passa passando dicas e manejos de azulão pra você e quero fazer um agradecimento especial pra você inscrito mesmo é, você inscrito aqui do nosso canal que sempre está compartilhando nossos vídeos nas redes sociais e no grupo do WhatsApp e os vídeos nossos estão chegando pra fora do Brasil muito obrigado mesmo e a dúvida do nosso inscrito de hoje que é o Júnior Caldeias ele fez a seguinte pergunta pra gente Reinaldo, tenho dois casais de azulão sendo que os dois, azulão já formado, está cantando demais eu tenho três filhotes de azulão e esses três filhotes estão pintados de azul como que eu faço para esses três filhotes começar a abrir o canto ou seja, foguear esses três filhotes se você aí do outro lado da tela tem alguma dúvida de manejo de azulão e canadas da terra deixa nos seus comentários logo abaixo nos vídeos que a gente passa pra você que aqui a gente vai fazer vídeo pra você respondendo e tirando a sua dúvida sem mais enrolação e vamos que vamos pro vídeo de hoje vamos responder ao nosso inscrito Júnior Caldeias já vou recapitular a pergunta dele ele fez a seguinte pergunta Reinaldo, eu tenho dois casais de azulão sendo que eu tenho três filhotes e esses três filhotes eu estou com dificuldade pra abrir o canto dele você tem algum manejo para fazer com que esses filhotes abrem o canto? lembrando, eu esqueci de falar pra vocês no começo do vídeo esses três filhotes eles estão quase azul então vamos lá responder Júnior Caldeias primeiramente você tem que identificar se esses três filhotes ele encartou o canto dos pais e como que você vai fazer? você vai separar esses três filhotes deixar longe dos pais sim, se você tiver um espaço aí na sua casa vai dar muito certo sim pra você ver se esses três filhotes encartou legal bom, você vai colocar um filhote atrás da sua casa e o outro filhote na frente da sua casa e o outro terceiro filhote você vai colocar na lateral da sua casa e você vai ficar observando se esses três filhotes eles vão começar a cantar esse é o manejo certo de você começar a iniciar pra ver se esses três filhotes abrem o canto bom, vai fazendo isso sete dias consecutivos se você identificou já que esses três filhotes já está começando a cantar ou esses três filhotes está cantando enrolado então, o que você vai fazer? você vai pegar esses dois machos de azulão que está acasalado com as fêmeas vai separar das fêmeas e vai deixar afastado desses três filhotes pra eles começarem a pegar o encarte legal por que eu falo pra vocês? porque o azulão filhote quando ele ainda está pintado ele não ainda pegou o canto do professor então, você tem que persistir insistir no encarte agora, se caso você queira que esses três filhotes encarta com um canto diferente dos pais você vai ter que fazer o seguinte você vai ter que afastar esses dois azulão que está cantando na horde e pegar esses três filhotes e levar pra outra casa ou seja, você pode estar levando pra casa do seu pai ou pra casa de outro conhecido ou um amigo e vai estar encartando esses três filhotes no canto do CD escolha um canto que você gosta e muito muitos apreciam o canto 2020 Paraná o 2020 Clássico e muitos apreciam também o canto do Nordeste o canto do Nordeste que eu falo pra você, amigo é pra você estar encartando esse filhote caso você queira esse passarinho para cantar na disputa de canto sim, por que? eu falo pra você porque o canto nordestino é um excelente canto pra você estar encartando os seus três filhotes pra ter a possibilidade desses três filhotes começar a cantar de cara com outro azulão mas ou seja lembrando pra você testar esses três filhotes pra poder estar cantando de cara sejam adultos ou seja pelo mínimo três anos aí de vida pra você começar a colocar esses três filhotes para cantar logo de cara com um azulão já formado bom e o que você vai falar eu falo pra você com o canto nordestino recapitulando porque tem uma excelente retomada de canto né e é o canto mais rápido que sim porque o encarte do canto mais rápido vai fazer com que ele tenha uma frequência de canto melhor na disputa de canto entendeu até aqui ah agora eu entendi agora eu saquei então caso esses três filhotes já tá com o canto já definido que nem eu falei pra vocês você vai começar a iniciar os passeios curtos sim os passeios curtos que eu falo pra você é na frente da sua casa começa a fazer umas puxadas nas primeiras horas na frente da sua casa e quando ele começar a ganhar confiança esses filhotes na frente da sua casa abrindo o canto aí sim você vai iniciar os passeios mais longo levar numa praça que nem eu falo pra você você tem que tá identificando na verdade aonde esses azulão é aonde eles gostam de sentir mais a vontade em ter a possibilidade de cantar é assim que você vai fazer os manejos pra começar a fazer com que esses azulão começa a abrir o canto você entendeu até aqui meu amigo então espero que esse vídeo tenha ajudado você viu Junior Caldeias se você tiver mais alguma dúvida Junior Caldeias deixa nos comentários que assim a gente vai respondendo aí nos comentários mesmo e a gente pode tá fazendo outra possibilidade de mais vídeos para ajudar você também você que tá com uma dúvida aí também deixa nos comentários abaixo porque aqui a gente vai passar bastante dicas e manejo pra você de azulão esse canal aqui a gente passa dicas e manejo de azulão não é levando o azulão pra rinha não é soltando o azulão pra ter mais visualizações aqui no nosso canal porque aqui o canal eu não quero visualização eu quero ajudar você do outro lado da tela a ter o manejo correto aplicar os manejos certinho correto no seu azulão agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram para você ter um azulão aí legal 100% fibrado 100% abrindo o canto legal beleza vou ficando por aqui até os próximos vídeos criar e preservar sempre valeu fui valeu